Mano, olha só, tá um forró, o bota quer ir além do Sidóf Outro holandês pra ser xodó, quer ter o Robin de estrela maior Vem pra ser dez e sambar no rio, surfar no ar, boa dor O Robin joga demais, corre pra Dedeu, no tapa de colocada ele é cruel Mas o melhor é quando corta pra esquerda da show Será que vai vir o crime? Se ele vier pro fogão, eu vi, não vai ter pra livre mundo em Real Madrid O Mundial vai virar só uma taça, rir o senhor Oh, 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 será que vai vir o craque? Oh, oh, pra arrebentar o Flá Esse fogão, tá sem noção Já foi buscar o Honda lá no Japão E quer bem mais, quer ter iaia O Robin Miguel e Aaron Robin pra fechar Será que era um coronavírus? Deixando fogo doidão Será que é grana do Sheik lá do Newcastle? Ou de alguém bem mais rico igual os irmãos netos Que tem tipo a Neverland do Michael Jackson? O Robin joga demais, corre pra Dedeu, no tapa de colocada ele é cruel Mas o melhor é quando corta pra esquerda da show Será que vai vir o crime? Se ele vier pro fogão, eu vi, não vai ter pra livre mundo em Real Madrid O Mundial vai virar só uma taça, rir o senhor Oh, 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 será que vai vir o craque? Oh, oh, será que vai vir o craque? Oh, oh, pra arrebentar o Flá O que vai vir o craque?